Música Então me deixas afogar ou me type it Enxuma copo de wine, não tá sarfim Procuro escudo e santaim, puse ninguém no black Se me mata o conflito, very na IT Tô procurando a time, refletindo all night Procurando a minha vibe, pudiste não give a vibe Pudiste não give a vibe, pudiste não give a vibe Pudiste não give a vibe, pudiste não give a vibe Me perguntava qual seria o meu papão na terra Um puto nobe transformando-se em um amor da velha Vi muito sangue nessas ruas com a minha alcataia Pego nas pedras e construo um castelo de ideia E dizem que a flecha lançada nunca volta pra trás A escolha é minha e fui vender-me a mão pro satanás Arrependi de outra burga, perseguição de mais O que seria de mim se eu fiz e não conhecesse o Se eu em ti não motivasse e a nação não acreditasse No meu flow exorbitante, onde eu estaria, sei? Se o duro me abandonasse e precisasse me negasse Se eu em ti não ignorasse e não estaria, sei lá Tentaram mandar bem, mas porra não atua Eu não me espanto com aquilo que se passou Se eu não te abençoou Truca fumo talento pra te dar aqui, meu brô Perdida pra engana e nunca mais te deixasse Angelita comigo e tu Carmele me livrou Dizem que o menos chora, eu chore por ti, meu brô Eu não tenho mais sentido aعمal Não tenho, meu brô Você não quer se 참 Vou te dar de papai